Olá Mariano, começando agora aqui a sua verificação da unidade 5. Primeiramente vamos fazer uma revisão da unidade 4. Para isso eu vou considerar aqui a última versão como conversado através do grupo do Telegram da turma. Então vou abrir aqui os requisitos. Referente à unidade 4, os requisitos que foram atendidos eu deixei taxado, como nas outras versões, então não vou me atentar a eles já que eles já foram atualizados. Então no caso aqui ficou apenas a nossa apresentação, que você já abordou e ficou combinado então que vai apresentar no final junto com as outras, já que vai acumular, você acha que vai ter mais experiência para conseguir apresentar melhor com a ferramenta. Então tudo bem, já estamos abordados, mas já deixo claro que eu vou deixando aqui como não atendido, já que ela não foi apresentada, mas já está certo que está combinado entre a gente, que vai se apresentar no final junto com as outras. pessoas. No modo 115, indo aqui no Spyder, ele aparece uma mensagem de erro falando sobre que ele não encontrou a sua baseline no caso. No caso, quando eu fui verificar aqui, eu percebi uma coisa, ela está salva o arquivo correto com a versão, mas aqui no armazenamento você colocou a pasta direto de meu projeto do Spyder. No caso ele está pegando o seu projeto da sua máquina, essa pasta aqui é da sua máquina. No caso você teria que selecionar uma referente à pasta do Dropbox, porque assim quando você for fazer qualquer atualização e outra pessoa for verificar fora da sua máquina o arquivo, ele vai conseguir verificar ainda a sua baseline, não só o projeto definido. Então, por exemplo, aqui eu não consigo visualizar a comparação de gráfico, certo? E se eu for botar aqui nos campos, eu não consigo também verificar os valores da baseline, já que ele não consegue encontrar esse arquivo. Mas a gente sabe que ele já está salvo, ele já está no Dropbox, só faltou então fazer esse link, certo? Entre as versões. Bom, então essa é a última revisão, é o último requisito da unidade 4. Agora nós iremos para a unidade 5. A unidade 5, ela é basicamente a preparação de... Nós vamos trabalhar com o fluxo de caixa do projeto, certo? Então aqui a gente começa fazendo uma tabela de custos. E uma coisa que eu percebi aqui foi que ao abrir a tabela de custos que está aqui no... Eu abri as duas no caso. Essa daqui deveria ser só do trabalho direto. É assim que ela está sendo apresentada. Creio eu que quando você foi fazer a criação dela, você não selecionou o campo que deveria ser o de custos, né? No caso. No caso, a primeira tabela relacionada ao trabalho direto, ela seria dos custos totais. Então você nomeou os campos lá dos meses, mas ela não está sendo... Não está mostrando nenhuma informação. Então aqui ela está como não atendida, beleza? A segunda tabela eu abri, está tudo conforme. Vou pulando aqui as conformes, porque assim a gente poupa tempo de vídeo, certo? E foca nas suas necessidades referentes à unidade. Quanto ao modo 570, fluxo de caixa do projeto. Verificando aqui. Estou arrumando aqui, mas é mais por tique, tá? Não tem problema. A ideia aqui é a informação apresentada. Verificando aqui então, que faltou a apresentação do campo de fluxo de caixa. Eu tive um bom trabalho para organizar, né? Apenas para informar que aqui no modo 570, deveria ter contido aqui também o campo fluxo de caixa. Aproveitando então, para mostrar aqui no caderno, que no campo 570, seriam custo total, financiamento e fluxo de caixa. Certo? Ele não está sendo apresentado. E esse campo aqui, estes campos, eles deveriam todos ser remain, ou no caso restante, né? Seria assim em português. Então, esse campo fixo, ele não deveria estar aqui. Bom. Voltando aqui aos requisitos. Nós temos novamente uma outra apresentação. Certo? Que deveria ter sido realizada. Mas, como você já falou, você vai deixar para apresentar tudo no final. Que assim fica melhor para você. E nós compreendemos isso. Então, é isso. Aqui termina a sua verificação. Tchau. 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 Tchau.